Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes, eu sou repórter aqui no Plano News. Essa é mais uma live do Plano News Entrevista e hoje a gente vai conversar com a Manu Paiva, que tá com um lançamento super especial nessa terça-feira. Ela tá com um novo single e o videoclipe desse novo single e ela vai falar pra vocês sobre a mensagem dessa canção, vai falar sobre outros assuntos também, sobre o noivado dela, vai dar o testemunho dela aqui pra vocês e a gente já recebeu algumas perguntas dos fãs e a gente vai repassar também pra Manu. Eu tenho certeza que essa é mais uma live que vai abençoar muitas pessoas. Eu já vou adicionar a Manu aqui, ela já tá pronta e eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, ela já vai entrar e conversar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nessa caixinha onde tem a interrogação que a gente vai passar pra ela, tá bom? Só um instante que a Manu já vai entrar. Ela já tá aqui, já tava pronta. Boa tarde a todos, boa tarde pra quem tá chegando. A Manu já vai entrar pra falar com vocês. Olá, Manu. Boa tarde, tudo bom? Oi, oi, tudo bem? Melhor agora falando com você. Pra gente aqui é sempre uma alegria apresentar um novo projeto, né? Você tá com esse lançamento lindo aí. Eu já assisti o clipe, já ouvi a música. Tá muito bonito. Parabéns. Ai, pra mim é uma honra estar aqui com vocês novamente, né? Da Pleno News. Que sempre que eu tô lançando uma música nova, algo novo, a gente tá aqui, né? Conversando sobre o lançamento. Então, pra mim é sempre bom estar aqui com vocês. Ai, obrigada, Manu. Você é sempre uma simpatia. É muito bom que você esteja aqui, porque você tem sempre algo importante pra falar. A gente já deu algumas notícias pra você. Depois a gente vai entrar nos outros assuntos. Mas você tá com uma música aí linda, muito bonita mesmo. A primeira pergunta que eu vou te passar é essa. Eu queria que você falasse, assim, sobre a mensagem central dessa música. Como que você define esse novo single? Então, essa música, Abraço do Pai, ela é uma música muito especial pra mim. Eu conheci essa música até mesmo antes de entrar na MK, né? De um compositor meu conhecido. E essa música, ela tem, pra quem já ouviu ou quem já conheceu, a pessoa deve ter percebido que ela tem uma mensagem, assim, de ânimo, de esperança. Ela é uma mensagem que chega aos corações das pessoas transmitindo o amor de Deus. Não é à toa que o nome diz Abraço do Pai. E eu creio que muitas pessoas se sentirão abraçadas através dessa música. Porque essa música só é... Ela só confirma o quanto Deus continua sendo fiel, independente das situações, e que Ele nunca nos desampara. Amém! Muito interessante ver como que cada cantor tá trazendo, em meio a essa pandemia que continua, a gente achou que já ia acabar, mas parece que tá sempre vindo uma música pro momento certo, né? O que a gente precisa ouvir pra que a gente fique mais próximo de Deus. É muito interessante isso, Manu. Exatamente, eu creio que... Como foi isso, assim, essas cores? Você imaginava que ia casar com esse tempo? Como, sabe, que ia dar tudo certinho a mensagem esse tempo que a gente tá vivendo? Então, eu creio que a pandemia, ela, apesar de ter trazido muitas situações difíceis, né? Muitas dificuldades, ela também veio pra nos trazer aprendizado, né? E eu creio que teve muita gente, assim, que começou com a história de Ah, cancela 2020, cancela 2020. Mas os planos de Deus pras nossas vidas, eles nunca estão cancelados, independente das circunstâncias, daquilo que acontece. Então, Deus, ele realizou muitos sonhos meus e muitos planos em 2020. Um deles foi, como você disse, o meu noivado. Eu tô noiva, vou casar agora em dezembro. Tá chegando já meu casamento, né, em dezembro. Então, foi um sonho meu que Deus realizou, mesmo em um momento difícil. Então, eu creio que isso tem tudo a ver com a música também que eu estou lançando. Amém. E conta pra gente uma curiosidade, a gente já vai voltar pra esse tema do noivado, porque os fãs sempre perguntam, e é muito importante, eu acredito também, uma pessoa formar família, né? Mas conta pra gente também, assim, como foi a gravação do videoclipe? Conta uma curiosidade, como foi gravar em meio a isso tudo, né? Porque hoje em dia tem que estar tendo muita proteção, né? Por conta do vírus ainda. Então, como foi aí gravar o videoclipe que ficou muito bonito? Bom, além das restrições, né, devido à pandemia, que a gente já tem que cuidar muito, com muitas coisas, fora a pandemia, a gente ainda teve, assim, um outro desafio referente à gravação do clipe, que foi com a chuva. O nosso clipe, ele seria externo, né? Ele seria ao ar livre. E por conta que o dia estava muito chuvoso, nós mudamos pra um espaço interno, né? Um espaço coberto. Foi como se fosse um plano B, mas no fim, até a própria equipe da Sadra, que concordou que o plano B acabou ficando melhor do que eles esperavam, né? Pro plano A. E ficou muito bom, realmente. O cenário que eles montaram, né? Pras estações, ficou muito conceitual. Então, eu gostei bastante do resultado mesmo. É, ficou muito bonito, com certeza. E o pessoal também perguntou se você pode cantar um trecho da música. A música toda, eu não vou pedir pra Manu, não. Porque aí o pessoal tem que conferir nas plataformas digitais. Claro. O pessoal tem que acessar o videoclipe no YouTube da MK Music. Mais um pedacinho, você pode cantar, Manu? Posso, posso sim. Vou cantar o refrão pra vocês. E aí, quem quiser a música inteira, confere lá no YouTube, nas plataformas. Vou cantar um trecho aqui. Os que esperam em Deus Correrão e não se cansarão As suas forças se renovarão Pois Deus sempre é fiel Em todas estações Ele é Deus de milagres Amém Que lindo Muito, muito, realmente é uma música muito impactante Porque nos lembra realmente da fidelidade do Senhor E você vai ter algum lançamento ainda esse ano, Manu? O que você tá planejando? Olha, então, eu tô aí, né, nesse clima de noiva, de casório e tudo mais Tô planejando também algumas mudanças bem radicais, assim, né, pra minha vida, pra minha carreira Ainda tô mantendo um segredinho, mas em breve eu vou divulgar algumas mudanças, né Mas é referente a lançamentos, eu lancei esse Abraço do Pai E tô continuando, né, gravando meus vídeos, eu tenho meu canal no YouTube Tenho os meus covers, as minhas músicas que eu lanço lá E vou continuar lançando até o final do ano, o final do ano os meus covers E quem sabe aí a gente surge com mais alguma coisa até o final do ano, né Um lançamento dele Com certeza, o pessoal tá comentando muito aqui que essa música é abençoada Que eles são seus fãs É muito bom esse feedback das pessoas Acredito que você já esteja recebendo aí nas redes sociais, né, por meio das redes Testemunhos, porque as pessoas realmente já comentaram aqui Eu também fico de olho nos comentários E as pessoas já falam, ah, essa música é linda E é muito interessante ver como que Deus usa, né, pessoas pra tocar vidas por meio da música A música é algo muito poderoso, assim, muito impactante, né, Manu? Com certeza, eu fico muito feliz mesmo de ouvir os testemunhos das pessoas Estou recebendo muitos e eu fico feliz mesmo porque significa que eu tô cumprindo mesmo o meu propósito O meu chamado, aquilo que Deus me chamou pra fazer, né, então eu fico muito feliz realmente Amém, amém, eu tô aqui de olho Então fala pra gente, Manu, o pessoal já mandou muitas perguntas aqui Eu tô tentando passar, o pessoal quer saber Eu vou selecionar mais uma aqui, pessoal, pra poder passar já pro tema do Noivada na Lua Porque o pessoal tá te elogiando muito aqui E o pessoal quer saber quando você começou a cantar, Manu? Como foi essa... Você cantava desde criança? Como foi? Eu comecei a cantar muito cedo Eu comecei com três anos de idade a cantar na igreja Porque, assim, a minha família, ela sempre foi muito envolvida na parte de música na igreja, né? Tios, músicos, tias cantoras Então eu tive essa influência desde cedo Então eu comecei com três anos na igreja, nunca mais parei E sempre quis ser cantora, né? Desde cedo Amém E como foi sua chegada pra MK? Como que foi essa mudança? Porque é algo novo, assim, também na sua vida, né? Deus fez muitas coisas na sua vida esse ano Conta como foi sua chegada na MK Foi uma provisão, né? De Deus na minha vida Eu comecei... Quando eu comecei a investir mais, assim, no meu ministério Eu comecei com o meu canal do YouTube, né? A lançar meus covers, meus vídeos lá que eu lanço cantando Que, graças a Deus, Deus expandiu eles, né? Pro Brasil E fez muitas pessoas conhecerem esses vídeos em torno do Brasil E através de um desses vídeos foi que a MK me encontrou Então foi através dos meus covers mesmo que a MK me achou por esses vídeos E teve interesse em eu fazer parte do time da MK Então pra mim foi muito incrível isso Ah, que benção, muito bom Eu não vou poder responder, passar, quer dizer, todas as perguntas pra você O pessoal tá mandando bastante Eu acredito que em relação aos shows É algo que você vai poder responder Assim, apresentação, né? Em igrejas, em eventos Acredito que só depois da pandemia, né? Eu acho que no momento Não sei como é que tá essa questão de agenda Então, a gente ainda, eu, pelo menos eu Eu ainda não tô com um fluxo, né? Muito grande de agendas Até porque são poucos lugares assim, né? Que já estão totalmente abertos a isso Então eu tô... Assim, eu faço uma agenda ou outra de vez em quando Com todo o cuidado, né? Necessário Com toda a precaução Mas ainda não tô com a agenda cheia Não voltei com tudo ainda Que eu tô esperando um pouquinho mais Mas tô fazendo algumas, né? Esse mês eu estarei em Brasília Mês que vem eu tenho uma outra viagem Mas tudo com muita precaução Ah, aí tá Aí a resposta pro pessoal O pessoal tá te chamando pra ir pra várias cidades aqui Viu, Manu, nos comentários Pra Montesclado Várias outras cidades Então, é só esperar aí com calma Que com o tempo a Manu vai conseguir Atender a todos os pedidos Né isso, Manu? Com certeza E fala pra gente também sobre o noivado A gente já divulgou aqui no Plano News Você foi super simpática Respondeu as perguntas Mas foi muito interessante Ver os fãs também acompanhando, né? Querendo saber sobre a história de vocês Então eu passo aí pra você Conta aí como é que foi Que você já conhecia Como veio o noivado Então, o meu noivo O Andrew Eu já conheço ele assim Há muitos anos, né? Que assim, eu e ele Sempre fomos melhores amigos, né? Sempre fomos muito amigos Sempre tivemos uma ótima relação E inclusive ele Faz parte, né? Também há alguns anos Da minha banda Ele é o meu baixista Ele toca pra mim Isso é uma informação Que nem todos sabem, né? Ele faz parte da minha banda Toca baixo E assim A gente se conheceu através disso Através da música, né? Foi a música que uniu a gente E a gente sempre foi muito amigo E com o tempo A gente começou a orar Oramos há quase dois anos Em prol disso Então a gente orou por bastante tempo Quase dois anos orando E aí depois da nossa oração Que durou mais ou menos um ano E sete meses Aí a gente Engajou no noivado, né? Ele me pediu casamento Fez uma surpresa super linda, né? Lá no Rio de Janeiro Foi incrível Foi lindo Foi lindo ver a foto E você também falando, né? Eu queria que você deixasse Uma Um conselho pras pessoas Porque é muito interessante Ver você falando sobre isso Sobre a amizade que vocês já tinham antes Existem muitas pessoas assim Que só focam na paixão Ah, eu quero saber algo de amor e tal Mas também é importante, eu acredito A amizade, né? Porque o casamento Dura bastante, né? Pelo menos o propósito de Deus é esse Então qual a sua importância de ser amigo De conhecer detalhes da pessoa Qual a diferença que isso faz? Eu acho assim Pra mim é essencial A amizade ser verdadeira Porque às vezes a gente já começa Uma relação com a Digamos que as segundas intenções, né? E a gente só foca naquilo Só foca naquilo E quando a gente é amigo A gente conhece a pessoa direito A gente sabe ali as qualidades Os defeitos da pessoa A gente sabe Se ela é uma pessoa Que a gente gostaria De se relacionar mesmo Então eu acho muito importante Ter essa amizade Porque no casamento É importante que o casal Seja amigo acima de tudo, né? Então Eu acho muito importante É muito bom que eu e ele Temos essa amizade, né? Essa intimidade já há muito tempo Então a gente é super tranquilo Um com o outro Por conta disso Porque nós conhecemos um ao outro, né? Então isso é muito importante pra mim Amém Maravilha É muito bonito ver no meio disso tudo Deus fazendo Cuidando de cada detalhe da tua vida Conta também aí pros fãs A gente daqui a pouco já vai encerrar Mas, né? Respeitando a sua privacidade Mas o que você pode contar Sobre os preparativos Como é que tá sendo? Né? Já viu vestido? Como é esse período assim Na vida da noiva, né? De escolher os detalhes do casamento Já pra dezembro? É, então A gente vai casar em dezembro, né? Se tudo der certo Tudo está dando certo Graças a Deus No dia 19 de dezembro E assim A gente já tá correndo atrás Dos preparativos Eu já, inclusive, já tenho Vários fornecedores Várias pessoas que estão Sendo meu time, né? Meu braço direito nisso Já mandei fazer o vestido de noiva Pessoal que me segue Já tá acompanhando, né? Eu faço nos stories sempre, né? As novidades O pessoal já tá acompanhando, né? Já estou, né? Já estão fazendo Meu vestido de noiva Confeccionando Da forma como Eu sonhei Como eu quero Vestido Decoração Tudo vai ser do jeitinho Que eu sonhei Então quem ainda não me segue Me segue lá Pra acompanhar os stories E ficar por dentro, né? Das novidades do casamento Com certeza Até o grande dia O pessoal já tá Né? Vai ter cada vez Cada dia um detalhe É, então assim A gente tá Pode falar se falhou Então, cada dia diferente A gente tá, né? Correndo atrás De um detalhe novo, né? Então por isso que é importante Me acompanhar Que cada dia A gente tem uma novidade Sobre as coisas Os fornecedores Sobre os preparativos Então tá bem legal Essa jornada toda aí Eu queria que você falasse Antes da gente encerrar A questão da oração Você já no testemunho Já tinha falado sobre E agora você falou de novo Que passou, né? Dois anos orando Você e o seu moito Eu queria que você Deixasse um conselho Para as pessoas Sobre a importância Da vida de oração Né? Porque esse foi um ano Que Deus abriu uma porta Para você, né? Te colocou em uma gravadora E também realizou O sonho que você falou Quando você anunciou Noivado Você falou que você Tinha esse sonho Então fala sobre A importância da vida Também de comunhão Com Deus Como que isso faz A diferença na vida De uma pessoa Que tem planos Que tem projetos É isso na vida Do cristão O cristão que tem foco Em relacionamento Com Deus É essencial Porque o mundo Ele ensina diferente Que você conheceu A pessoa ali Você começou a namorar Com ela Se der certo Deus Se não der Não Deus Mas o cristão Ele que segue A vontade de Deus Em tudo na sua vida Ele precisa orar Ele precisa saber Que Deus Ele Que aquilo vem de Deus Que aquilo foi Deus que planejou Que aquilo Deus está abençoando Então pra gente Estar dentro Do propósito Da vontade de Deus É o essencial Então por isso que Pra mim é imprescindível O cristão Ele orar Antes de namorar Pra mim isso é Pra mim É uma prioridade Assim Que eu acho que o cristão Não deveria deixar de lado É orar Antes de namorar Esse é o meu Meu conceito Com certeza E além da benção de Deus Também é importante A benção dos pais Né Manu Com certeza A família de vocês Recebeu Né Essa notícia Do noivado A decisão de vocês Como foi Fala sobre a importância Também de ter a benção Dos pais Dos líderes Com certeza Os meus pais A minha família Como justamente Porque eu falei Que a gente Já era amigos Há muito tempo Melhores amigos Inclusive também Da mesma banda A gente trabalha Com a música Juntos Né No meu ministério Então os meus pais Também já Conheciam ele Há muito tempo Já eram também Amigos A minha mãe O meu pai Tanto minha mãe Quanto meu pai Já sempre gostaram Dele Foram amigos dele Então acabou Que foi fácil Assim conseguir A aprovação Agora para o casamento É por conta Que eles já conhecem E já gostam Muito dele Então meus pais Dão a benção Aí também São muito legais Tratam ele muito bem Aí minha mãe Tá até aqui na live Minha mãe Aqui é Glaucia Glaucia tá aqui Tô aqui São abençoados Olha aí Minha mãe tá aqui Na live Maravilha Então assim E os nossos líderes Também O meu pastor O pastor Edivaldo A minha pastor Eliane Eles também são Assim Conhecem Apoiam Inclusive estão me ajudando Muito Nos preparativos Do casamento Os meus pastores E os meus pais Ah que bom Malu É muito bom ver Uma jovem focada Né Que tem um testemunho Para dar Não é uma Uma atitude impensada Vocês já tem uma história Vocês têm orado E a gente aguarda Para poder dar a notícia Também do casamento De vocês Quero te agradecer Porque você topou Fazer essa entrevista Aqui Né Falar sobre o seu Lançamento Cantou já um trecho Aí pro pessoal Essa entrevista Vai ficar salvo Aqui no Instagram E no YouTube Do Pleno News Muito obrigada Só tenho a agradecer Mesmo porque você compartilhou Aqui muitos detalhes Com os fãs Eles estavam assim Ansiosos Para saber Mais alguns detalhes Que você tem compartilhado Quero te agradecer Por isso Muito obrigada Para mim É uma honra Sempre estar participando Aqui com vocês Da Pleno News Que são um canal Também que eu acompanho Bastante Aqui no Instagram Então Fico muito feliz De participar E responder Aqui sempre As perguntas E também Todo mundo que participou Aqui Quero agradecer também Amém Obrigada Manu Se alguém tiver mais Alguma dúvida Eu tenho certeza Que a Manu responde Por meio das redes sociais dela Só seguir Com certeza Não é isso Manu? Isso mesmo Aí no Instagram Tô sempre respondendo também Então me sigam aí no Insta E não se esqueçam De ouvir o abraço do pai É claro Amém Música linda Com certeza Parabéns E até a próxima Até a próxima Manu Muito obrigada Obrigada Tchau 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 gente